olá muito bem vindo a esse canal que também apoia o nosso canal principal que é o canal mestre dos derivativos esse vídeo que se segue ele é um vídeo que é uma releitura para o booster do booster reverso da fence e do collar tá ele é um vídeo que é do curso sala mestre dos derivativos então assista o vídeo aprenda mais sobre collar fence booster e booster reverso e se você quiser fazer os nossos cursos vai lá no nosso canal mestre dos derivativos aqui no youtube e se inscreva em um dos nossos cursos lá em um dos nossos planos né pode ser lá no imersão e opções na sala mestre dos derivativos ou tesourarias que você terá muito mas muito conteúdo mesmo valeu é isso aí é que eu sempre falo vamos estudar e vamos vencer o mercado olá bem vindo é a mais uma aula da sala mestre dos derivativos nessa aula nós vamos falar sobre as Nessas próximas três aulas, além dessa, nós vamos falar sobre estruturas de tesouraria. Vamos falar qual é a diferença básica entre tesouraria e os outros players. Muita gente fala que tesouraria tem dinheiro pra caramba, eles podem mexer o mercado. Tem bastante lenda sobre isso. E eu já trabalhei em tesouraria e vi que não é bem isso, porque eu já levei tanto calor na tesouraria que eu acho que a tesouraria não tem tanto poder assim não. Não é porque é uma tesouraria que tem dinheiro infinito, não. Ele também sofre com questão de margem. Mas o primordial das tesourarias, vamos pensar que não é exatamente a palavra tesouraria. Vamos falar sobre comportamento de tesouraria e comportamento de player. O player que não é tesouraria. Então vamos lá. Quando a gente fala de tesouraria, a gente fica pensando, é grana pra caramba. Não, a tesouraria ela trabalha principalmente lastro e assunção. Ele faz alterações de lastro e assunção. O player geralmente ele busca oportunidade. Busca oportunidade. E qual que é a diferença entre um e outro? Vamos lá, vamos pensar a diferença entre uma tesouraria e o comportamento de uma tesouraria e o comportamento de um player. Vamos lá. Então, eu sou uma tesouraria. Eu vou investir. Então eu não vou montar, eu não vou alugar uma loja e montar o meu negócio. Porque tem risco. Eu prefiro comprar loja física e eu alugo pra você montar o seu negócio. Você aluga a minha loja. Se der certo, você paga direitinho o meu local. Se não der certo, o Revoar, tchau, vai vir outro querer alugar a minha loja. É mais ou menos essa ideia. Então a tesouraria, ela não, geralmente, ela vai buscar operações zero cost call ou recebendo. Por que ela quer receber? Porque ela não precisa pagar. Essa é a principal diferença. Então quando você vê, você já deve ter ouvido falar um cidadão chamado Warren Buffett. Muita gente fala que, bom, tem gente que conta umas mentiras, tipo, ele odeia opções, odeia derivativos. Não. Ele opera o derivativo sobre a ótica de uma tesouraria. Então uma das operações que o pessoal disse que fez, eu também não sei se é verdade isso, mas pelo menos faz sentido. Que ele chegava a vender putes de 5 anos, com preço bom, né? E sei lá, tinha feito um acordo lá com o banco pra ele não te chamar margem. Olha só, se eu pego, por exemplo, uma ação da Apple, mesmo lá atrás, vende uma opção de 5 anos, eu recebo uma boa grana. Talvez 20, 25% do valor da ação. Eu aplico esse dinheiro a 10, 12% ano, que era a taxa nos anos 80, em 5 anos praticamente eu dobro esse valor. A 13% e meio, em 5 anos eu dobro esse valor. Então quer dizer, se eu recebi 20% ou 25% do valor da opção, numa put que eu vendi, eu recebo, ele vira 50%, dobra de valor em 5 anos. E aí, se eu for exercido, eu já comprei com 50% de desconto. Então essa é mais ou menos a ideia da tesouraria. A tesouraria, o que ela faz? Ela opera o lastro. Opera o lastro ou a solução. Vou dar um exemplo que a tesouraria, ela pode jogar, ela pode operar com grande, grande vantagem temporal. Então vamos pegar aqui um exemplo. Bom, vocês estão vendo aí, esses dias aí, o pessoal operando lá aquela P300 da Ambev. A P300 da Ambev. A P300 da Ambev, por exemplo, o stack era 20. Só que ontem, quando a Ambev estava 15, essa aqui é para 4 de 2 mil e 23, tá? Quando estava 15 e 60, essa opção estava 4 e 20. Se você der isso daqui, imagina uma opção com 2 anos abaixo do valor intrínseco. Porque somando esses dois, dá 19 e 80. Você fala assim, cara, mas é errado isso daí. Esse cara que está vendo deve perder maior grana. Não, depende. Depende, porque quem está vendendo isso é uma tesouraria. Porque a pessoa física que vender isso, a bolsa vai chamar tanta margem, que o cara não vai conseguir levar essa posição. Na primeira mexida, o cara vai acabar estopando de margem. Então o que acontece? Muito provavelmente é uma tesouraria que fez isso. Tá certo? Eu sei. Mas como é que ele vai ganhar grana? Então depende da solução. Se eu tenho uma determinada solução, eu posso fazer isso. Eu vou, vamos supor que eu sou um cara lá que eu tenho 1 milhão de Ambev. Aí eu venho nos 200 mil de Ambev, vamos dizer, no 15 e 60 e vendo no 4 e 20 a Put. Então esse é o 18 e oito, 19 e oitenta. Tá certo? Eu pego, eu sou uma tesouraria, eu pego esse dinheiro, aplico por 2 anos no CDI. Eu vou conseguir 2,75 ao ano. Mas eu tenho esse dinheiro. Eu posso fazer o seguinte também. Eu posso vender DI1J23, que vence em abril de 2023. Eu vendo esse contrato de DI futuro que tá 7,3%. Então o que acontece? Quando você vende o contrato de DI, você vê essa diferença aqui. De 7,3 pra 2,7 vai dar 4,6. Então eu ganho mais 4,6% ao ano de ajuste, mais no final. No final das contas eu vou ganhar 7,3 ao ano. Vezes 2 anos dá mais uns 15%. Então eu vou aplicar esse dinheiro por 2 anos e isso aqui vai pra onde? Vai pra 21 e 22,90. Vai pra uns 22,90. Agora vamos fazer as contas? Então vamos lá. Eu sou um gestor, eu tenho um baixa tesouraria e eu faço isso daí. Se o mercado cai, se o mercado cai, daqui a 2 anos, como eu vendi essa Put do 20, eu tenho que comprar 20. Mas eu recebi 22,90. O meu chefe vai ficar muito contente. E se o mercado subir? Se o mercado subir, por exemplo, pra 26. Bom, eu fiz isso com 20% do meu patrimônio, não é? Então daqui a 2 anos, daqui vai estar 26, eu estou perdendo 3,10 no lote que eu vendi. Mas não faz mal, os meus outros 80% estão valendo 26. Agora, se o mercado ficar quanto no 21, cara, ganhei grana. Por quê? Eu ganhei a valorização e ele gereu o que? O que chama de alfa, que é o que você ganhou a mais em relação ao seu ativo de referência. Então a tesouraria raciocina completamente diferente. A tesouraria, então, por isso que às vezes, é o que a gente fala, né? Cuidado com as opiniões que se formam. Às vezes as pessoas formam opiniões que não tem nada a ver com o mercado. E pior, ele está olhando o mercado só sobre a ótica dele. Não, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Tem alguma armadilha? Não tem armadilha. É porque essa operação eu desenhei. Eu desenhei essa operação e mandei para as tesourarias. Por quê? Para a gente poder ter preço nisso daqui. Eles não são obrigados a aceitar. Mas o que acontece na tesouraria? Quando vocês ficam pensando que o cara da tesouraria é inteligente, o cara é um gênio com PHD, pode até ser. Pode até ser. É verdade. Só que tem o seguinte, as nossas tesourarias no Brasil vieram, o quê? São profissionais que vieram do back-office. Não são profissionais que são formados no trade. Então, o que acontece? Ele está mais preocupado em seguir a legislação. É por isso que no Brasil existe isso daqui. Como é que você vai comprar uma PUT abaixo do intrínseco? Procure em qualquer lugar do planeta. Isso daí não vai ter. Mas no Brasil tem. Por incrível que pareça, ele vai ter por conta disso daqui. Se você puder pôr o Black in Shows, você não vai conseguir achar esse preço. Você vai ver que o preço está mais uns 5,10. O preço justo daqui é mais uns 5,10. Mas existe esse preço porque nós temos instrumento. Existe o quê? Uma diferença entre o DI real, o DI físico, que é o que você paga do banco, e o DI de derivativo. Então, como você tem todas essas coisas no Brasil, você tem mais chance. Por isso que eu falo, gente. É questão de observar e estudar. Bom, não sei se as tesourarias fizeram isso, mas eu mandei um monte de e-mail para várias tesourarias e falaram, olha, tem uma operação que matematicamente funciona aqui. Será que funciona para você? Só que para a tesouraria isso faz sentido. Para a gente, não. Mas para a tesouraria, não. Não bebe, tá? É só uma coisa. Só para o curioso, é que tenta fazer isso em um papel para ver se você consegue abaixo do intrínseco. Talvez você não consiga. Mas talvez se a gente pegar e falar para as tesourarias, e falar, olha, existe essa operação. Então, o que acontece nisso daí? No final, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo educacional para a tesouraria e para o aluno. Ele não é obrigado a fazer isso aí. Isso é uma apresentação de um produto. Eu não estou fazendo nada. Então, o que acontece? No final, claro que eu não mando só. Eu mando vários. Eu mando vários. E a gente conversa. Mas você faz isso? A gente fala, não, não faço isso. Eu só faço estudo. Eu não faço estudo. Não é sugestão. Não é nada disso. Mas o que acontece? Para ele faz sentido. Então, é muito provável que existam tesourarias fazendo essa operação contrária. Por isso que é importante nós entendermos como funciona a tesouraria. Porque quando você entende como funciona a tesouraria, você consegue entender que existem algumas fendas no mercado que nós podemos explorar. Para aqui, quando você monta essa estrutura, eu não achava que fosse cair tanto. Eu só mandei uma sugestão e falei, olha, existe isso daqui, existe essa operação, existe para o YouTube, existe para a Vale do Rio Doce, existe para a Bova Onze, né? Aí o cara vai lá, né? Geralmente esse pessoal, o que acontece? Eles não têm conhecimento. Então, não tem gente para ficar olhando nisso. Aí eles pegam um e vê um que faz sentido para o cara. Vamos supor que aqui, essa tesouraria aqui pagou 10 reais na Ambev. Não deve, por exemplo. Pagou 10 reais. Pagou 10 reais na Ambev. Então, quer dizer, ele está no lucro, não está? Só que ele não tem saída. Ele não tem tempo para imaginar essa saída. É por isso que agora não tem tanto, mas muitas vezes, né? Muitas empresas nos consultavam para fazer as operações. Fala, cara, faz uma operação, tu com isso daqui a 10 pila, me dá uma operação que seja viável, vai? Olha, não sei se é viável, mas economicamente isso daqui não está muito viável. Mas para ele serve, porque tem um custo a 10. Se o mercado subir, ele entra em um 22,90. Se cair, ele tem que comprar 20, mas salva esses dois, 90. Entende? Então, é isso que acaba acontecendo. Essa daqui não é uma fenda criada, tá? É uma fenda que ela existe devido a uma situação de mercado. É uma situação de mercado, o cara precisa de saída com isso daqui. Muito provavelmente, acho que quando a primeira tesouraria fez isso, formou aquele preço e as outras foram atrás. Então, isso existe o quê? Existe um efeito operacional que as tesourarias agem. Quando você começa a ter uma formação de um núcleo de preço, as tesourarias geralmente começam a operar naquele nível de preço. Muito provavelmente, no momento em que tem essa operação, existe uma divergência entre o quê? A taxa de DI, a taxa de CELIC, e a taxa de mercado. Então, quando você tem uma distorção do DI, a taxa de mercado, você começa a ter essas oportunidades. Tá certo? Bom, então vamos lá. Eu acho que ficou claro que tesouraria pensa diferente de player. Player geralmente o quê? Compra as opções. Compra as opções para ter oportunidade. E tesouraria ele pega e vende. Ele vende ou então ele monta uma estrutura que ele utiliza principalmente o quê? a sua capacidade de absorver risco. Então, se eu tenho lá um milhão de Ambev, e eu quero vender 200 mil, eu tenho capacidade de assumir um risco de venda. Agora, está entre nós. Você prefere garantir R$ 22,90 na sua Ambev, R$ 22,90 se subir, ou você prefere ficar financiando mês a mês? É uma boa pergunta. Ah, eu vou vender uma opção do R$ 16,00, do R$ 17,00. Cara, o tesoureiro, ele é assalariado. Com todo o respeito do pessoal que eu quero manter, ele é assalariado. É mais fácil ele montar uma operação dessas do que ele ficar mês a mês fazendo rolagem. Ele deixa rolagem para quem quer fazer a rolagem. Entende? Então é isso. Então vamos lá. Então, aí é o seguinte. Vamos lá. Então, vamos lá. Operar lá sua função. Então vamos lá. Então vamos pegar algumas operações que deveriam ser... O que seria a operação do player e qual seria a operação da tesouraria. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Olha lá. O player gosta de uma borboleta, sabe? Então vamos supor. Eu compro aqui a D22, né? Vendo. Duas da D24 e compro uma da D26, ok? Então, isso daqui é um borboleta normal. A tesouraria, ele pode fazer isso daí também. Só que ele tem o quê? Ele tem estoque. Ele tem estoque de ações. Tá certo? Ele tem um grande estoque de ações. Então ele utiliza o estoque de ações para reproduzir isso, só que com um custo menor. Então o que ele acaba fazendo? Ele pode fazer o seguinte. Olha, ele pode pegar o ativo dele e deixar... Considerar o ativo dele como garantia. O ativo como garantia. Então vamos supor que você já aperta. Vai. Aperta o 4 como garantia. Ele compra uma D22 e vende duas da D24. Pronto. Ele faz isso. Aí a pergunta é o seguinte. Falscar, aqui estou com um problema. Aqui eu tenho um problema sério aqui. Por quê? Porque eu estou descoberto aqui no D26. Mas aí não tem problema. Se o papel tiver 23,50, por exemplo, essa operação aqui, essa sai sem o rosto de colo. Sai sem custo. E onde que a tesouraria ganharia nesse caso aí? Quanto que a tesouraria... Quanto que ele ganharia? Se ele ficar nesse intervalo aqui. Mas ele já tem que assumir um risco. Ele assume o risco de vender a 26. Porque ele não fechou aqui no 26. Ele não fechou aqui no 26. Então, se o mercado subir, equivale a ele entregar esse ativo no 26 reais. Tá bom? No 26 reais. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso daqui. Então, o mercado rasgou. O mercado rasgou. Então, se o mercado rasgar aqui, você recebe zero. Porque a borboleta dá zero no final. A borboleta dá zero no final. Mas se ele estourar as asas, né? Então, vamos pegar um exemplo que ele vai para 28 reais. Então, esse cara aqui vai valer 6, 4 e 2, tá? Está se chegando a 28 reais. Esse aqui vale 2, 4 e 6, então. Então, você vende um, compra dois e vende um, né? Para desarmar. Vai valer zero. E aqui, como é que fica a situação dele? Aqui, se ele subir, ele vai ser exercido. Exercido no 26. Ele vai ser exercido no 26. Mas, ele tem o quê? Essa trava de alta. do 22 para o 24. Tá certo? Então, ele foi exercido... Foi exercido aqui no 26. Desculpa, ele foi no 24. Tá certo? Ele foi exercido no 24. E existe essa diferença dessa trava de alta da D22 com a D24. Ainda tem o quê? Um lote de D22 menos D24. Que vai valer 2 reais. Então, ele vai receber 26 pelo quê? Pelo ativo dele. Então, ao invés de ele vender a 26, papel da 23 e 50, quando ele monta essa estrutura passou do 24, ele já vai receber 26 na sua operação. Tá? Agora, tem o seguinte, ele pode se recusar a fazer isso, né? A deixar levar o papel. E se ele se recusar a deixar levar o papel, ele pode fazer outras coisas. Ele pode, por exemplo, fazer a rolagem disso daqui. Tá? Então, vamos ver como é que fica para nós fazer a rolagem disso daqui. Tá? Olha, todas as fendas, todas as fendas existentes no mercado, aquelas que estão estranhas, alguém vai ter que pagar a conta. Toda fenda no mercado, aquela que você consegue ganhar uma fenda, alguém paga a conta. Mas não obrigatoriamente alguém se arrebenta ou se quebra para pagar a conta. Muitas vezes é interessante para a pessoa. Muitas vezes, para aquele sistema, ele é muito interessante. Quando tinha muita arbitragem entre o mercado japonês nos anos 80 e o mercado americano, havia uma defasagem de, vamos dizer assim, de reatividade em relação às economias. Então, muita gente comprou bolsa japonesa nos anos 70 e vendia bolsa americana. Eu já comprecia muito mais rápido. E, por conta disso, a taxa de carrego no índice Nikkei era muito mais alta que no índice americano. É a taxa de carrego, né? Porque o índice futuro tem carrego. Mas os players aceitavam com aquilo. Aceitavam uma taxa de carrego muito maior do que o convencional. Por quê? Porque ele acreditava demais nessa distorção. E aí deu muito certo, né? Até que inverteu e quem estava na ponta acabou quebrando. Então, isso daí é uma coisa que são fendas, né? São fendas que surgem. Então, naquela época, quem queria financiar índice japonês, tipo, comprava o Nikkei 225, né? São 225 mil pesos. Eu comprava as ações e vendia o índice futuro e ganhava uma grana. Ganhava uma grana porque o índice futuro era muito mais caro do que o Avista e tinha uma taxa de juros bem maior. Você conseguia ganhos, né? Mas é que alguém estava pagando essa conta. Que era o cara que acreditava demais que a economia japonesa ia continuar crescendo muito mais do que a americana. Então, são situações em que são fendas criadas por uma demanda. Um tipo de demanda. Se você for ver hoje, a volta das calls está muito mais alta do que das puts. Você pega aí um ativo, geralmente, a call está mais cara que a put. E você pensa, mas por que está acontecendo? É uma questão de demanda. Está tendo algum fenômeno que as pessoas não estão acreditando que vai cair muito. Então, a put está mais barata. As pessoas acreditam mais uma alta. Então, eles pressionam mais o preço das calls. Isso também pode ser histórico. O Brasil tem histórico para as pessoas serem mais otimistas. Serem mais otimistas. Então, acho que também por isso. Pode ser isso daí. Então, vamos supor que você estava lá na D22 menos 2 na D24. E o papel chegou a 24 e... Acho que chegou a 24 a 40. Está certo? Aí a pergunta é como é que eu faço para fazer essa rolagem aí? Bom, eu diria o seguinte, se você quer entregar o papel, você entrega. Você entrega no 24 e ganha mais esses 2 reais. Se não quiser entregar o papel, o que você pode fazer? Você pode rolar esse aqui para E22 e rolar isso aqui para 2 E24. Você vai receber uma graninha por isso. essa rolagem aqui ela é positiva. Então, o booster, o financiamento do booster, ele tem essa característica de você poder fazer a rolagem ou entregar o papel num preço acima. Veja que se ele estiver acima do 24, a 24 e 30, a 24 e 40, você já recebe 26 no seu lote. Já recebe 26 no seu lote. O que é muito bom, não é? O que é muito bom porque ele está a 24 e 40. Então, no gráfico, quando você faz a venda coberta, ele faz isso daqui. Na venda coberta, você recebe uma graninha e continua subindo e faz isso. Quando você faz o booster, por exemplo, ele tem uma certa inclinação até um ponto. Ele tem uma certa inclinação até um ponto. Deixa eu ver, sei lá, até aqui, por exemplo. Vai até aqui. Ele tem uma certa inclinação. E quando chega aqui, ele faz isso. Mas ele também trava aqui. Então, isso daqui é uma venda coberta com booster. Aí eles estão vendo a coberta convencional. Existe, realmente, dá alguma diferença aqui. Dá alguma diferença. Então, o booster, basicamente, é isso aí. É isso aí. Bom, tem outras operações que você pode usar somente o conceito do que? Da da função. Tá certo? Vamos supor que você fez o booster e teve que entregar o papel no 26. você não colou. Você foi lá, você não colou. Você colou, tá? Então, você entregou, você vendeu a D22, comprou uma da D24, recebeu R$2. E você deixou exercer no 24. Então, eu recebi R$26 na minha operação. Recebi R$26 na minha operação. O que que eu poderia fazer? Bom, eu tinha lá sei lá, um milhão de ações e eu entreguei 200 mil ações no 26. Então, eu ficaria contente se eu comprasse de volta no 26. Eu não ficaria contente? Ficaria. Ou se eu comprasse de volta mais barato. Se eu pudesse comprar de volta, por exemplo, no 24, no 25, eu estaria feliz, eu estaria contente. Então, aí, nesse caso, podemos fazer o contrário, fazer o dual dele, que é o booster reverso. Certo? É o booster reverso. Então, se você quiser o booster reverso, você vai conseguir no booster reverso, você vai fazer com o put. Então, vamos pôr, chegou aqui no fim, agora eu quero jogar na Q. Eu quero jogar na série Q. a conta 24 e 40. Tá 24 e 40. Ah, então eu vou jogar, sei lá, eu aceito a compra no 23, por exemplo. Ou no 22, ou no 24. Vamos pôr que eu aceito a compra no 24. Eu aceito a compra no 24. Então, que operação que eu tenho que fazer com as puts? Então, vamos lá, eu posso comprar, tá? É só você pensar que isso seria uma put, né? Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia comprar uma Q. 28 e vender, opa, não dá, comprar uma da Q. 28 e vender duas da Q. 26. Eu faço isso, mas está faltando a Q. 24. Cadê a Q. 24? Não precisa. Você não precisa comprar ele. Você faz essa operação e se o mercado cair, você vai ser exercido no 26 e você vai ter essa diferença de 2 reais para botar no bolso. agora, a seguinte pergunta, que sempre vem assim, mas me fala uma coisa, isso daqui, eu não tenho que pagar? Geralmente não. Se você for fazer essa conta aqui, você vai ver que você não paga, que você até recebe para montar isso daí. Então, o que acontece quando você opera olhando como tesouraria? Você vai tentar encaixar aquilo lá que funciona melhor, que funciona melhor. olha, esses dias aí, estava dando para comprar a P30, que é abril de 2023, e vender duas da Q. 269, vou colocar aqui Q27, Vender duas da Q27, e você pagava aqui, acho que você pagava mais ou menos uns 30 centavos. só que onde que é a solução desse cara aqui? Q30, menos dois da Q27, eu teria que comprar uma da Q24 para zerar, não é? Então, não preciso comprar ela, porque eu já tenho essa solução no 24, uma vez que eu já entreguei um lote para o 26. Então, o que acontece quando você tem uma estrutura focada em tesouraria? a sua chance de ganhar é muito maior, ela é muito maior a sua chance de ganhar. Eu, quando acontece isso daqui de ele dar muito certo, eu prefiro entregar o papel. Eu entrego e faço uma outra estrutura assim. Agora, imagina o que é você ter essa estrutura e o mercado chega perto do 26, 26,5, e isso quase cozinhar. Você ganha esse cara por dois anos. Você tem uma P30 que vale dois anos. Então, é muito importante você entender o que é um booster, o que é um booster reverso, como é que a tesouraria se porta. As tesourarias não gostam de gastar dinheiro, eles gostam de receber. Tesouraria é um grande, olhar para uma tesouraria é olhar como um grande vendedor de oportunidades e de seguros. A tesouraria prefere vender seguros, prefere vender seguros até que pagar pelas operações. É melhor vender seguro. Porque aí você ganha nas duas compras ou você combina a compra e a venda de seguros. Bom, eu lembro que no mês passado, quem já estava desde o mês passado, nós tínhamos falado um tal de booster modular. E era, que operação que era? Se eu não me engano, era uma compra de uma D23, no caso, é a D23, e vender 1.33 da D24. Na verdade, era o quê? Comprar 3 e vender 4 aqui. Eu tinha comentado isso daí. E vocês viram quanto que ficou isso daí? Se você pegar aqui a D230 e a D246, quando você for ver quanto que ficou, ele foi para mais de, sei lá, 60 centavos. E na época estava 15. Na época estava 15 centavos, 12, 13 centavos, e foi para 60 e 50 e pouco. Por que que isso aconteceu? Onde que está a mágica? A mágica está justamente o quê? No risco que você correu na cobertura, na falta de cobertura. Vamos ver como é que fica ele aqui? Olha, aqui é o strike 23, 24, 25, 26, 27. Se eu comprar 3 e vender 4 aqui, vamos lá, eu tenho 3 lotes que eu tenho uma trava de alta de R$1,00. 3 lotes. E eu tenho um lote negativo aqui que eu tenho que travar lá na frente. Bom, 3, 3 da D23 menos 3 da D24, eu ganho R$3,00 e subi. E eu tenho uma D menos D24, eu posso perder R$3,00. Então, eu fecho na D27. Então, está me faltando o quê? Comprar esse cara aqui. Bom, como eu tinha um papel, eu tinha a PUT vendida, eu não comprei esse cara aqui. Então, esse ganho absurdo que deu de você pagar 12, 13 centavos por lote e ele conseguir chegar nos 50 centavos, existe alguém que pagou por esse risco. Quem que foi? Foi esse cara aqui que você deixou de comprar. Ele bancou o risco para você. É uma coisa bem interessante o conceito de assunção. Está certo? Espera aí. deixa eu ver aqui. Então, aqui eu tenho o conceito de assunção. Ele não permitiu a assunção. Quer dizer, ele correu o risco dessa assunção. Teoricamente, se esse mercado explodisse, eu estaria vendido em 1 kg e eu sofreria com isso. Está certo? Eu sofreria com isso daí. Então, alguém pagou a conta. Foi essa assunção. É por isso que você tem que maximizar a assunção. Sempre que você tem uma assunção é que você tem que maximizar ela. Então, por exemplo, você fala assim, cara, eu estou lascado. Estou vendido um put do 30 e agora? Estou vendido 10 kg. Se eu pegar e fizer, por exemplo, isso por 2 kg, quanto seria 2 kg? Contaria 6 e venderia 8. Eu teria ganho, sei lá, 35 centavos sobre 6 kg. o que dá 2.100 reais. 2,10. Dividido por 10 kg que eu estou vendido dá 21 centavos. É mais do que unidade temporal. Então, por isso que é a importância de entender os conceitos de assunção. Esse aqui, no caso, é um lucro popular. Olha, gente, tem uma dúvida aí que eu vi aí que é o seguinte, a pergunta que é bem pertinente é o seguinte, a pergunta é assim, cara, se o DI está 2,75, está certo? Como é que eu ganho aquele 7,3? Como é que eu ganho essa diferença de 4,6%? Como é que eu ganho? O cálculo é complicado, mas funciona assim. Quando você está vendido quando você está vendido no DI Futuro quando você está vendido no DI Futuro é como se você tivesse aplicado um dinheiro a essa taxa. Você está vendido no DI Futuro. Então, isso é via BMF. Então, cada dia que passa existe uma diferença entre o 2,75 e o 7,30. todo dia a BMF se o mercado não subir os juros e ficar parado os juros, todo dia a BMF acredita o ajuste. Acredita o ajuste. Só que tem um problema. Se o mercado subir, temos como? Aqui é 7,30%. Tá certo? Cada 0,01 ponto que sobe você está vendido, não é? Você deve perder então de 50 reais. É o delta, é o delta do contrato. É o delta do contrato. E se o mercado cair, você ganha 50 reais por ponto, mais ou menos. Só que você tem essa diferença de 4,6 que vai agregando todo dia. Você pegar 4,6 sobre 500 mil, que é o contato padrão, dá mais ou menos 23 mil reais. Vamos dividir isso por 250 dias. Deixa eu ver. Vai dar... Deixa eu ver. 4,6 23 mil reais dividido por 200 23 mil vai dar... Deixa eu ver. 23 mil... Mostra aqui. 23 mil, né? 23 mil dividido por 250. Então, corte o zero. Então, aqui vai dar... Vai dar 92 reais por dia, mais ou menos. Então, o que você vai ter? Você vai ter de ajuste, de ajuste dessa diferença de taxa em torno, sei lá, de 90 reais por dia. Do que a gente chama de Time TK. Então, é um cálculo assim, bem complexo, mas na prática basta você ter o CDB e vender o contrato futuro na quantia equivalente que você vai ganhando essa diferença aqui. É um cálculo bem complexo, mas ele é bem... Assim como operacionalmente, ele é bem fácil, operacionalmente. Só que isso é coisa para a gente meio peso pesado, 500 mil cada contrato, para a gente mais parrodona. Para a gente mais parrodona. Então, vamos lá. Então, você vê que o booster reverso também serve para fazer isso daí. Só que o booster reverso, você pode tanto fazer ele de 1 para 2 ou, naquele caso, modular 3 para 4, 5 para 6, o que se encaixar melhor. está certo? Que se encaixar melhor. Bom, agora vamos falar sobre o financiamento com o Straddle. Isso também é uma outra operação que o pessoal gosta muito de fazer, que é fazer o financiamento com o Straddle olhando o foco da tesouraria. está bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, você só tem, as tesourarias são bem claras. Ela tem duas chaves. Ou ela está querendo comprar ou está querendo vender. Só isso. Ele tem que fazer alguma coisa. Parado, ele não fica. Então, ou a tesouraria, ele fala assim, olha, eu quero formar carteira ou eu quero descarregar carteira. É um dos dois. Um dos dois, o cara vai ter que, só está nessa situação. Não tem essa de, não, não vou fazer nada não. Se o cara falar que não vai fazer nada, o dono lá do negócio falou, meu, pagando salário porque não fazendo assim, tem que fazer alguma coisa. Eu lembro quando trabalhava no Boa Vista, o dono sabe o seguinte, cara, meu, se eu estava lá meio parado fazendo os negócios, cara, você é o que eu já ouvi lá? Eu já ouvi falar assim, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada aqui. E por que você está com a luz acesa? Pô, o cara quer que eu ficasse meio escuro? É assim, é cobrança, tá? Infelizmente, por que as grandes tesourarias fazem tantas besteiras? Porque você não consegue ficar parado. Você tem uma cobrança que você tem que fazer uma quantidade X de operações. Então, isso é complicado. Por isso que, às vezes, quando eu ligo para alguma tesouraria, eu falo, cara, eu estou vendo aqui que tem um negócio aqui que tem gente querendo comprar e acho que talvez tenha liquidez. Cara, manda aí. Manda aí que a gente precisa trabalhar, precisa justificar o salário. Não é a melhor coisa, tá? Mas, assim, tem essa postura, é bem engraçado isso daí, né? E devia ser assim, devia ser 99% do planejamento e 1% de execução. Só que quando não tem coisa para executar, o cara tem que procurar. Tem que encher o saco das pessoas que fazem a modelagem para mostrar, né? É mostrar serviço, né? Assim é a nossa sociedade, né? Tá? Então, vamos lá. Financiamento e potencialidade com estrelas. Esse é o mais tranquilo. Inclusive o pessoal que está enforcado em IRBR e está fazendo isso, né? Vende COE, vende PUT com, sei lá, 10% do patrimônio, torce para subir para ganhar a taxa dobrada, tá? Então, vamos pegar aqui essa situação aí, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha aqui 100 mil ações, tá? Da Alfa, vai? Alfa 4. Certo? E 100 mil ações da Alfa 4. E eu quero descarregar ela. Eu quero vender. Eu quero vender. Eu quero vender. Eu quero vender 10 mil, né? Vamos lá. O papel está 24, por exemplo. É 24. Eu quero vender 10 mil no 24. Ah, posso ir lá e vender. Mas eu posso fazer alguma gracinha aí. Eu posso fazer alguma coisinha para tentar melhorar o meu potencial de venda. Eu posso tentar. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui a Alfa 4 está no 10 e a Alfa 4 está no real. Vamos supor que esteja essa situação aqui. É mais ou menos razoável. Uma volta de uns 26% dá mais ou menos isso daí mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 10 mil para vender. O que eu posso fazer? Mas aí, a minha pergunta é, chefe, eu posso comprar mais se estiver barato? Se o cara fala que eu posso comprar mais, eu faço o seguinte. Eu pego o meu lote que me interessa, o lote que eu posso descarregar, tá? Eu vendo a A24 e vendo a M24. Eu vendo os dois. Eu recebo pelos dois, 2 e 10. Agora, vamos lá. Como é que fica o payoff disso daqui? Se o mercado subir, se o mercado subir, eu tenho que entregar o meu papel. Mas eu entrego por quanto? Então, se estiver para cima, eu entrego o meu papel onde? No 26,10. É como se eu vendesse no 26,10, tá? Por que que é vender no 26,10? Porque eu recebi, eu vou entregar um lote no 24, mas eu recebi os dois prêmios. Ou, se o mercado cair, eu estou comprando quem? No 24, eu vou pagar 24 na CUT, que eu estou vendido, só que descontado de 2,10. Então, eu estou comprando lá 21,90. Cara, fica lindo, né? Assim, meu papel, ele fica muito lindo. Meu papel fica lindo esse negócio. O problema é que a gente não aguenta quando sobe muito, cai muito, né? É que a gente não consegue suportar. Mas as tesourarias suportam. Eles suportam, né? E, geralmente, esse tipo de operação acaba dando muito certo. Porque em 90% dos casos, dificilmente ele dá o quê? Ele dá uma movimentação muito brusca. Claro que agora, recentemente, está draba a Petrobras, né? Mas se você pega a Balva 11, por exemplo, a movimentação não é tão brusca. Ele vai devagarinho. Acompanha a Balva 11 para ver, ele vai devagarinho. Então, quer dizer, você tem o quê? Uma exclusão de vender a 26,10 contra 21,90. Tá? Então, isso daí é uma coisa que é bem interessante porque você ganha taxa dobrada em cima de um lote de referência. Mas se você fala assim, cara, mas eu não posso assumir mais venda. Ou seja, eu não posso assumir mais compra, por exemplo. Bom, não tem problema. você vai lá, você vende uma, sei lá, os 10 quilos de A24 para ser exercido. Você vende para ser exercido. Não foi exercido, vende de novo. Vai vendendo até ser exercido. E aí, quando ele for exercido, aí você já descarregou 10 quilos, tá certo? Pronto. Agora, agora se faz antes de fazer essa operação. Aí, vamos preocupar, para o que eu esteja 24,50. Vai? Você foi exercido. Então, se você quiser vender, você vai lá, você vende. É um mostro que você já 25 papel, vai? 25, partiu, foi para 25. Então, você deixa exercido lá no 24. E aí, quando estiver no 25, você pega outro lote de controle, outro lote disponível, vende aqui. Aqui está, sei lá, na série C, por exemplo. Vende a C25 e vende a O25. Na constro, você recebe 1 em 20, aqui 1 em 10. Pronto. recebe 2 em 30. Então, vamos lá. Se o mercado subir, eu seleciono 25 mais 2 em 30. Então, se o mercado subir, eu vendo 27 em 30. E se o mercado cair, eu tenho que comprar no 25, menos os 2 em 30, não é? Então, eu estou pagando aqui o quê? 22 em 70. Eu estou pagando 22 em 70 no meu ativo. Está certo? Aí, você fala assim, Ah, é legal, você já tinha vendido a 24, você já tinha vendido a 24, botado o dinheiro no bolso e agora, novamente, você está fazendo essa operação de estreto e você está pegando de volta o seu ativo já barateado. Então, essa estrutura, ela funciona? Olha, ajuda, ajuda a funcionar para quem é buy hold, mas aí não vai fazer com muito mais do 10% do patrimônio. Não faça isso. E quando der exercício, deixa levar. deixa levar o ativo. Não fica lutando para não levar ele, porque senão você começa a sofrer muito as rouagens, muito dentro do dinheiro, assim fica difícil. Então, acho que aqui ficou claro, como é que você, como é que a tesouraria, como é que a tesouraria, ela opera. Ela opera geralmente não colocando dinheiro, geralmente tirando dinheiro do mercado. Está tirando dinheiro do mercado. agora vamos ver o seguinte, vamos ver aqui, vamos ver o seguinte, vamos ver como é que a gente faria, e se a gente quiser se vender o estrangou? Vender call e put, também funciona, porque vender call e put é uma maravilha, porque se você dá sorte, você tem lá, vamos pegar aqui a pedra, se você deu sorte, vamos supor que você pegou e vendeu lá a A22 e vendeu a M25. Olha a M26, a M26. Você vendeu os dois, botou um dinheirão no bolso, e daqui você recebeu aqui 2,70 e aqui você recebeu 2,50. Você botou um dinheirão no bolso, você recebeu 5,20. Recebeu 5,20. Quer dizer, então vamos lá, vamos ver como é que fica o nosso payoff aí. Recebeu 5,20. Vendi, peguei e financei com os dois. Se eu for exercido, se eu for exercido na call, se o mercado subir, o que acontece? Se o mercado subir, eu vou ser exercido no 22, se eu vou ser exercido no 22, mas eu já recebi 5,20. Então eu vou receber 27,20 no meu papel, no meu ativo. 27,20. E se o mercado cair, se o mercado cair, eu vou ter que comprar no 27, certo? Opa, no 26. Deve que comprar no 26. Deve que comprar no 26. Mas eu já recebi 5,20. Ou seja, equivale, equivale ao ativo o quê? 20,80 no papel. Ou seja, que a venda do Strangle é uma venda muito bonita. Porque se o papel está aqui na faixa de 20,24, cara, isso aqui seria assim o sonho, né? Então vamos supor que o mercado caiu e se assumiu aqui no 20,40, 20,80, por exemplo. E depois o mercado sobe, por exemplo, nossa, olha o quanto que você consegue ganhar. Agora, uma das coisas legais que você vendeu o Strangle é que se você dá sorte e ele fica no meio dos dois, quando o povo chega no final ele está no 24,00, por exemplo. Então você pode pegar essa A22 e rolar para B22. Pegar N26 e rolar para N26 e botar dinheiro no bolso. E botar dinheiro no bolso, tá bom? Então eu acho que é legal? É, é legal. É bom que você vai ganhando dobrado e você não aumentou tanto o risco. Na verdade, você tem o risco aqui da N26 que você está vendida. Tá? Que você está vendida da N26, né? Só que é um risco já bem menor porque você tem um range muito grande para você começar a perder. Essa operação entre 20,80 e 27,20 entre 20,80 e 27,20 você tem lucro nela. Você consegue sair sem ter que botar dinheiro. Então você botou lá 5, você colocou 5,20 no bolso se ele parar sei lá aqui no 24 você desembolsa 4 e liquida a operação. Então você ficar vendido em strangle quando você tem o ativo faz muito sentido desse que você possa absorver mais compra caso caia muito. Ou você poder realmente assumir a venda quando ele sobe. Tesouraria ele só joga com risco. Ele efetivamente ele não vai lá e paga pelo risco. Ele joga com risco. ele permite aos outros correrem risco e ele ganha vendendo essa oportunidade para o player convencional. Por isso que realmente é difícil o player de um modo geral que ele ganhe muito significativo com consistência. A não ser que ele jogue do lado da tesouraria. O que o pessoal fala, zoando, nadar junto com os tubarões. Como se fosse possível. Bom, às vezes se você estudar acho que dá. Vamos lá. Agora esse aqui é o financiamento com o Straddle. E depois a gente vai ver mais duas estratégias que é a Fence e o Collar e depois nós vamos ver como é que nós podemos aplicar isso de uma forma assim com um olhar conjunto numa estratégia. Então vamos lá. O último que nós falamos vai ser o estrangulcoberto. que também é característico de tesouraria. Só uma coisa aqueles vídeos do Day Trade eu gostaria que vocês não fizessem. Tipo de boa. Gostaria que vocês não ficassem vindrados no Day Trade mas tem os vídeos lá. Tem uma playlist só que todas aquelas coisas você já tem na sala mestre dos derivativos. Tem um vídeo tem uma aula um pouquinho mais antiga que é Releitura das Estratégias Clássicas. Essa aula é super importante ela é bom porque é um resumão. É um resumão. Tem algumas outras aulas que são resenha 1 até 15 que são as aulas lá. Resenha 1 a 15 16 a 30 31 a 45 e 46 a 60. Você tem essas 3 essas 4 aulas aqui que são 4 aulas que tem o que? Que tem o resumo do curso todo. Tem o resumo do curso todo. Está no material de 2020. Então você procura resenha 1 a 15 resenha 16 a 30 resenha 30 essas 4 são as mais importantes que tem. São as mais importantes que tem para quem quer ter uma visão geral de tudo. Quer ter uma visão geral de tudo. Só oito horinhas gente. Só oito horinhas. Essa é uma visão bem geral de tudo isso daí. Vamos lá para o estrangul coberto. O estrangul coberto como o nome diz é você ficar vendendo o estrangul. Vender o estrangul. Só que você cobrir ele. Isso seria uma situação em que você quer comprar ativo. Você quer comprar o ativo mas você não quer colocar grana. Você quer comprar ele barato. Mais barato. Está certo? Então no estrangul coberto você pode fazer assim. Vou te dar um exemplo de estrangul coberto. Vender por exemplo aqui a M26 Vender a 22 Só que eu tenho que cobrir. Esse aqui é o coberto mais para formação de carteira. Seria de compra. Quando você está interessado na compra. Quando você está interessado na compra o estrangul coberto faz sentido. Não é a única estratégia. Não é a única estratégia. Tem várias estratégias que dá. Uma delas é o busto revesto. Então é estrangul coberto é o que você quer ver. Contra derrativo. Está certo? Então você vende aqui e compra aqui a A26. Essa estratégia funciona? Funciona e fica aqui no meio. Se você fizer isso nós podemos dizer o seguinte que se o mercado explodir eu estou numa trava de baixa da A22 com a A26. Então eu tenho que pagar R$4 para sair. E se o mercado cair eu tenho que assumir a compra no A26. Então eu sou exercido na put do A26. Aí tem que ver o quanto eu recebo por isso daqui. Quanto eu recebo. Então vamos supor que aqui eu recebo R$4,70. Recebo R$4,70 nessa alteração aqui. Eu vou lá e não recebo R$4,70. Então eu posso dizer o seguinte que esse estrangul ele tem essa seguinte estrutura. Qualquer valor entre 22 para cima do 22 até o infinito eu pago R$4. Porque se ele tiver no 23 eu vou ser exercido na qual do 22 e na put do 26. Os dois a diferença vai dar R$4. Eu pago R$4. Então eu posso dizer que R$4 é o valor intrínseco do estrangul. E os R$0,70 é o valor extrínseco. É o máximo que eu vou conseguir ganhar. Eu tiro R$4,70 e o máximo que eu vou conseguir ganhar é os R$0,70. Então se cair eu vou ser exercido no 26 menos os R$4,70 que eu toquei no bolso. Então vai dar R$21,30. Então é a mesma coisa que eu comprar o ativo no R$21,30 se eu pegar e vender o estrangulcoberto. Está certo? Vender o estrangulcoberto. Bom Então vamos lá. Então temos lá booster booster reverso está certo? É financiamento de estredo financiamento estrangul e o estrangulcoberto. Então nós temos aí cinco operações cinco operações que normalmente as tesourais gostam de fazer porque elas embutem um risco aceitável para eles e eles querem uma direção. Ou eles querem comprar papel ou querem descarregar papel. Vamos só pegar mais duas mais duas aqui que é e também é bem característico de tesouraria só que vamos pegar essas sete operações e vamos fazer uma releitura deles sobre a ótica a nossa a nossa ótica a nossa ótica de observação de tempestividade vamos refazer isso daí. uma que se chama fênice a fênice ela é comum nos livros o que é uma fênice? Uma fênice é você vender uma col e com o dinheiro fazer uma trava de baixa com put para que isso? Para poder dar uma proteção então vamos pegar aqui um exemplo que está na Petrobras aperta o 4 está 24 e só uma coisa quem está começando agora nas primeiras operações por favor faça só Petrobras ou volta a 11 eu prefiro ficar só Petrobras pode arriscar um dev mas não vai em outros papéis principalmente aqueles que não tem que foge não tem mais book que nem a Vale a Vale fugiu 7 ou 8 não tem mais book fica um book de jacaré comprador a 6 reais vendedor a 8 você não consegue acertar o negócio então no início a pessoa vai fazer ou com a Boba 11 ou com a Petrobras a Boba 11 tem uma vantagem ele permite que você opere uma opção então se você está testando está aprendendo vai operar 10 opções 10 travas de linha travas de linha da Boba 11 está 1,10 1,20 10 opções vai dar 12 reais aí você vê para onde vai se 1,20 chega até 1,80 1,90 acostuma-se com o operacional antes tá bom então vamos lá então eu posso por exemplo vou fazer o seguinte eu vou vender uma B uma B já está na série E eu vou vender uma E25 só que eu vou pegar o dinheiro e comprar uma Q24 e vender uma Q22 isso daqui dá mais ou menos ir ao coste de compra bom então como é que a tesouraria olha para essa operação como é que a tesouraria fala o seguinte se subir entrega no 25 ótimo e se cair então se cair vamos supor que caia que o mercado subiu e você entrega o mercado caia para 22,70 por exemplo então eu não vendi o meu papel eu não vendi o meu artigo porque ele não foi exercido então o que eu faço se chegar no 22,70 a Q24 vai valer 1,30 e a Q22 vai valer 0 não é isso? porque a Q22 vai dar exercício então o que eu faço? eu pego esse dinheiro aqui e compro perto 4 mas está desvalorizado não tem problema a tesouraria não olha dinheiro ele olha ativo ele só olha o ativo então eu tenho lá 100 mil petros eu aceito vender 10.025 não consegui vender caiu eu montei uma fence a fence me protegeu então eu pego esse dinheiro que veio na proteção e compro mais papel esse é o objetivo aumentar a quantidade de papel com o passar do tempo então a fence tem essa característica aqui tem uma faixa aqui de neutralidade você tem uma boa proteção e tem uma faixa aqui que você vai ganhando porque é uma venda coberta e ele trava aqui mas se cair muito você também apanha você também vai apanhar só que tem uma vantagem aqui ele te protege por 2 reais ele te protege por 2 reais quer dizer se cair até 2 reais você tem uma certa proteção que pode ser significativa e pode acabar o que? acaba que você tem o dinheiro para comprar mais ativos então isso daqui é a fence bom, tem uma outra operação também bem característica de tesouraria que é o collar o collar tem dois tipos de collar uma que é mais da alavancagem e o collar defensivo nós vamos ver o defensivo então o collar o collar funciona assim o collar é de defesa você tem o ativo você já tem o ativo você tem o ativo lá sei lá pode ser qualquer ativo lá e você quer fazer o seguinte você fala assim cara, eu tenho o ativo mas eu quero fazer o seguinte eu quero vender uma call e quero fazer uma certa proteção então ele funciona vamos pegar aqui um exemplo 24,40 na perto 24,40 então vamos lá vamos vender por exemplo para ele 25 aí está, sei lá 95 centavos e eu pego o dinheiro e compro aqui 24 que está, sei lá 80 centavos eu faço isso daqui vamos supor que eu faça isso daí onde que eu ganho o dinheiro aí? bom, eu não vou ganhar olhando assim mas se o mercado subir se o mercado subir eu recebo 25 e se o mercado cair eu tenho uma trava aqui no 24 eu tenho uma put no 24 o seu mercado derreter e ele vier por exemplo para 21 essa Q24 vai valer quanto? 3 reais então eu pego esse dinheiro e faço o que? compro mais ativo então você vê que no caso de uma tesouraria ele não está muito preocupado na desvalorização do seu ativo porque ele quer multiplicar e cada vez mais ativo dentro da sua carteira isso acontece muito também naquele pessoal que tem o que? que herdam grandes fortunas por exemplo muita gente herda grandes fortunas não é o meu caso eu acho que eu deveria meu avô era super rico mas infelizmente vai se passando as guerras as gerações a gente acabou perdendo tudo mas a gente tem saúde tem graças a Deus tem saúde tinha uma oportunidade estudada aqui no Brasil é uma maravilha esse país então o que acontece? ele protege aqui em uma certa faixa mas ele protege bem ele protege bem ele protege bem se o mercado afundasse você conseguiria sei lá se afundasse até R$18 esse cara valeria R$6 e aí você teria o que? uma proteção muito grande pegaria esses R$6 e compraria mais ativo você aumentaria o que? cada vez mais a sua posição bom, então vamos lá agora acho que a parte importante é a releitura dessas estratégias a maioria dessas estratégias elas não eram eram feitas numa época que só tinham opção de um mês não, de dois meses de dois meses hoje não hoje eu tenho opção de um ano de seis meses agora uma notícia que eu tenho que dar pra vocês que eu achei péssima é é péssima a notícia mas por outro lado esconde alguma coisa que pode ser muito boa é oi 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 Obrigado.